Vamos seguir com as notícias? Vamos lá. Bolsonaro veta perdão a dívidas de igrejas, atende a Guedes, mas estimula a derrubada de veto. O presidente Jair Bolsonaro atendeu a recomendação do ministro Paulo Guedes e vetou parte do dispositivo que concedia amnistia em tributos a serem pagos por igrejas no país, medida que poderia ter impacto de um bilhão de reais. Para não desagradar a dívidas, um dos pilares de sustentação de seu governo, o presidente defendeu a derrubada do veto pelo Congresso e anunciou que enviará uma PEC, que é a proposta de emenda constitucional, para atender a demanda do grupo. Também sancionou o dispositivo que anula autuações da receita anteriores a uma lei de 2015, que determinou que os valores pagos em dinheiro ou como ajuda de custo a ministros ou membros de ordem religiosa não configuram remuneração direta ou indireta. O artigo sancionado por Bolsonaro anula autuações anteriores a junho de 2015, data de publicação da regra. Essa é a nota? É o Twitter dele, né? É o Twitter do Jair Messias Bolsonaro, né? Ele está dizendo assim, as absurdas multas às igrejas. Em 2019, por força do inciso 7º do artigo 85, crimes de responsabilidade, fui obrigado a sancionar 2 bilhões para o fundão partidário. Foi obrigado, né? Como se não fosse utilizar. O partido dele não vai utilizar esse dinheiro do fundão, né? Hoje, sancionei dispositivo que confirma a isenção da contribuição previdenciária dos pagamentos feitos para os religiosos das diversas religiões e autoriza a anulação de multas impostas. Contudo, por força do artigo 113 do ABCT, do artigo 116 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também da responsabilidade fiscal, sou obrigado a vetar dispositivo que isentava as igrejas da contribuição sobre o lucro líquido, tudo para que eu evite um quase certo processo de impeachment. Confesso, caso fosse deputado ou senador, por ocasião da análise do veto que deve ocorrer até outubro, votaria pela derrubada do mesmo. O artigo 53 da CF barra 88 diz que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. não existe na CF barra 88 essa inviabilidade para o presidente da República no caso de sanções e vetos. O mais via PEC a ser apresentada nessa semana, manifestaremos uma possível solução para estabelecer o alcance adequado para a imunidade das igrejas nas questões tributárias. Está aí o Jair Bolsonaro, que bloqueou o nosso amigo Fábio no Twitter. Você vê que ele está dizendo que está com medo do impeachment. Agora, na realidade, ele também não quer se queimar com parte das pessoas que votaram nele, que já estão por conta com ele. Eu estou sabendo aí de um levantamento que foi feito por uma grande socióloga espanhola, que mora no Brasil, que demonstra que parte do bolsonarismo, uma parte menos fiel às maluquices do capitão, está bem insatisfeita com os procedimentos da família e do governo do Bolsonaro. Então, eles estão, assim, tendendo a cair fora. E há uma parte do bolsonarismo que já está no limite. Então, sabe lá, ele vai agradar as igrejas, mas acredito que muitos fiéis não estão concordando com essa decisão. Ele está atendendo muito mais os caciques que comandam algumas dessas igrejas, porque eles se auto-intitulam ministros de Deus, mas eles são ministros mesmo do dinheiro que eles arrecadam. E a gente vê a suntuosidade não só dos tempos, mas das casas em que eles vivem, dos aviões pessoais, dos carrões, enfim, a maneira como eles vivem através do recolhimento de dízimo, que vai até além dos 10%, dos fiéis que acreditam na fala de alguns deles, que prometem o céu para quem der dinheiro para a igreja. Então, muita gente acredita nisso e aí tem gente até que transfere todo o dinheiro que tem para a igreja no intuito de entrar no reino de Deus. É, e a fogueira santa, Floresta, tem também lá, eles chamam de fogueira santa, que acho que é duas vezes por ano, e eu participei disso, fui lá porque foi a convite, e a fogueira santa, tem gente que coloca tudo ali, carro, apartamento, enfim, é complicado. Eu acho que brincar com a fé das pessoas é uma coisa muito séria, e a conta chega para essas pessoas, porque quem está ali está de coração aberto, está querendo ajuda, está querendo uma palavra de carinho, e eu acho que consegue, porque a gente vê que muitas pessoas se recuperam de drogas, ex-presidiários que retomam a vida, eu acho que isso é tudo bem, mas brincar com a fé das pessoas não está certo. Não está certo. Obrigado.